A grande festa da recepção institucional da UFMS está chegando. A programação será realizada entre os dias 4 e 8 de março em todos os campos. Na segunda, os calouros serão acolhidos pelos veteranos, direção e coordenação dos cursos. Na terça, 5 de março, a Universidade preparou muitas surpresas. Em todos os campos, a partir das 8 horas da manhã, haverá a trilha Bem-Vindo ao Mundo UFMS e a entrega dos kits aos calouros. Não para por aí. Haverá transporte da cidade universitária até o Emosu Coordenador para doação de sangue e cadastro de medula óssea. A ação também será realizada no campus de Paranaíba. E o nosso mascote, Capi, também não vai ficar de fora desta festa. E estará prontinho para receber toda a comunidade na cidade universitária. Ah, e pela primeira vez, a TV UFMS vai mostrar tudo com transmissões ao vivo. No dia 7, o cantor Jonavo fará um super show de recepção no Teatro Glauci Rocha, a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo. Para saber toda a programação da cidade universitária e dos campos, acesse o nosso portal de notícias e as nossas mídias sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.